Música Vem aqui velho gigante, mostra para o que veio Trabalha a bitela gigante Trabalha ela garoto, olha como é que canta o mulinete Tá vindo? Levanta na cara dela parceiro, não erra não Não erra não Já vem? É garoto a bitela ai Vem que vem gigante Eita amarelona bonita hein Levanta o troféu gigante, levanta gigante Levanta ela por ai mesmo É outra galera, é outra Vem que vem, trabalha ela garoto Na cara dela gigante, não erra não gigante Vem que vem garoto Ai ai na cara dela gigante Traz, leva para o passaguá para ele, leva para o passaguá Bitela, ai não erra não Não erra gigante na cara dela gigante Levanta, levanta gigante Outra bitela Outra bitela galera, garoto quase que cai Levanta a bitela para a gente ver garoto Levanta, bota lá de lado meu parceiro ai E agora vou tirar uma foto Sai um pouquinho da luz ai Ai segura assim ai Eita Bom galera, agora é minha vez né Vou tirar a minha né Olha eu ai Olha eu ai garoto É garoto ai É garoto também pego ai Não é só galera não hein Vou tirar uma foto também hein O garoto Passaguá para ele ai galera ó Passaguá Canta molinete Vai mestre, passaguá ai toma gigante Passa o passaguá ai Eita garoto Trabalha, calma 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 Deixa ele pegar no passaguá calma ai Leva para ele, leva para ele, leva para ele Vai gigante na cara, levanta ela, levanta ela Levanta ela, levanta Levanta o peixe, levanta, não não Vai gigante Ae garoto Show de bola garoto Puxa teu troféu parceiro, bata para cima Ae garoto Pega pela linha, bota passar ela para dentro filho Bota passar agora para dentro filho Bota passar agora para dentro filho Ae garoto Ae garoto Vira para cá, vira de lado filho Mete a mão dentro do seu ouvido também Ae garoto Ae garoto Que isso garoto, de novo é outra Olha como é que vem Segura ai seu tchau Segura ai seu tchau Eu vou falar que o senhor pegou seu tchau Olha o ronco da criança Levanta, deixa eu segurar pela linha aqui seu tchau Abaixa o passaguá seu tchau Eita moleca bonita Vai para foto, segura Pera ai, pera ai Eita garoto, toda hora vem bitela Bota para cima a cabeçuda Hi hi Show do milhão Segura a bitela, ae garoto Vira ela para cá garoto Para a gente tirar foto, põe ela de lado ai parceiro Ae, vira mais Assim Galera chegou a vez do seu tchau veterano Eita vai quebrar a varinha Hi 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 Vai quebrar a varinha velho Hi 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 garoto Trabalha seu tchau Trabalha seu tchau Prepara o passaguá Eita vai quebrar, vai quebrar a varinha Na cara dela hein parceiro Traz para ele vai dar na cara dela Aí ó Traz, traz seu tchau Traz seu tchau Traz seu tchau Vem isso Eita garoto Essa é bitela hein Meu Deus do céu Maior que tudo Calma na cara dela Traz para ele agora seu tchau Traz para ele Na cara Levanta Eita Tchau Tchau Pegou maior que todo mundo seu tchau Tirou a onda com ele seu tchau Maior que de todo mundo rapaz Veterano chegou a quebrar o mulilete Lavar, ó Ah, tamanho da mulher, cagaro Eita Levanta Levanta o troféu dele Pega o tractor que ele quer pegar o troféu dele Pega o troféu Ele tira foto Pera